Compartilhando um novo com vocês. Olha o movimento que tem essa peça, gente. A parte da saia, com esses recortes, tem bastante movimento, tá lindo. A manga dele é 3x4, tem um decote transpassado, o fiazinho preto, tem aqui na finalização da manga também. Tem na cintura esse recorte preto, é maravilhoso, porque dá uma cinturinha, a gente ama. E essa manga, gente, com essa estrutura, olha que lindo. É um franzidinho, embaixo tem um revestimento do próprio tecido, sabe? Dando essa postura, deixando ele ainda mais lindo e super elegante. Música E temos variante desse modelo com estampa geométrica, tem pink, tem preto, cinza, é uma cor super bonita, uma combinação linda. Tá marcando bem a cinturinha aqui com preto, ficou super fofo. O que vocês acharam? É a nossa última variante, tá linda, bem colorida, tem uma mistura de elementos, tem o floral, tem também pássaros. Está aqui lindo, lindo, super colorida, bem carinho de verão já, né? Música 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 Música